Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar. Me vi num berco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim. Você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte. Você pode ir, e ele disse vá em paz. Você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me à paz. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim. Você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte. Você pode ir, e ele disse vá em paz. Você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me à paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás.